Você vai conhecer a história de superação de uma moradora de rua. É uma reportagem, meu amigo, porque ela acabou de passar em um concurso público e com a ajuda de bombeiros, ela está se preparando para fazer uma rígida prova física. A Aline vai contar pra gente. Vai lá, Aline. Você deve estar estranhando que eu estou sentada aqui no alto da Boa Vista, embaixo de uma marquise. Agora imagina passar de carro por aqui e descobrir que uma pessoa morou exatamente nesse lugar por dois anos. Passou frio, passou calor, teve que tapar os buracos por aqui porque tem muita cobra, mas tudo por pura necessidade. Essa é a história da Adriana. Ela veio de Minas tentar a vida no Rio, tem segundo grau completo, adora poesia, é uma mulher saudável, capaz, mas não tinha muita ajuda. A história começou a mudar quando os bombeiros entraram em cena. E é essa história que vocês vão conhecer agora, da Adriana. Uma história de altos e baixos e de muita luta. Eles viram que eu não era uma moradora de rua comum, né, que está assim na rua porque quer, entendeu, porque eu realmente não tenho ninguém aqui. E desempregada eu vim, acabei ficando nessa situação. Com a ajuda dos bombeiros, a Adriana comprou e ganhou livros e passava o dia estudando. Com isso, ela conseguiu ser aprovada no concurso para o censo de 2010 do IBGE. Era um trabalho temporário, acabou em janeiro. Desde fevereiro, sem receber nenhum dinheiro, ela não consegue mais pagar o aluguel. Foi a primeira providência que ela fez alugar um quartinho numa comunidade aqui perto. E agora ela teme ter que voltar aqui, para debaixo dessa marquise. Eu trabalhei durante quatro meses, né, na área da Barra da Tijuca. Aí foi muito legal, o pessoal de lá me dava força também, sabe, tive muito apoio. Aí, mas eu pensei que quando eu terminasse lá, logo eu já ia me empregar de novo, mas não foi o que aconteceu. Solidariedade. Quando a gente acha que é difícil encontrar essa atitude por aí, olha o que a gente esbarra. Aqui nos bombeiros, se não fosse por eles, a Adriana ia ainda estar numa situação muito complicada. Mas, mais do que ajudá-la, o que eles fazem é dar apoio moral, é incentivá-la. Vocês estão aí conversando sempre, dando força, deram livros, apoiaram. Essa é uma atitude, mais do que solidariedade, é botar a pessoa para frente. É isso, realmente a gente se sente gratificado em poder ajudar, né, que a Adriana a gente já conhece já há algum tempo, né. A gente vê a luta dela aí, que ela é uma pessoa que tem determinação. Eu queria fazer até um apelo aí, se tiver algum dono de academia aqui, por essa área aqui da Tijuca, da Barra, do Alto da Boa Vista, que pudesse ajudar aqui junto a um professor, de repente, que a dificuldade dela está sendo na Barra Estática. Eu pretendo não decepcionar, né, porque eu passei num concurso, é o concurso que é para a empresa dos Correios. Eu fui aprovada na prova teórica, né, passei, eram 45 candidatos por vaga, né, e eu consegui passar. Agora tem o teste de capacidade física, só que o que está pegando é o seguinte, tem um teste que se chama de Barra Fixa Estática. E esse teste eu não estou conseguindo ainda alcançar o resultado que eu preciso, que é ficar segura na barra, com o queixo acima da barra, 10 segundos. Qual é a utilidade disso nos Correios? Tem alguma utilidade? Eu acho que não, eu acho que só se for para fugir do cachorro lá, quando o cachorro correr atrás, ela se pendura no muro lá. Fora isso, a corporação que mais exige uma força física é o corpo de bombeiro. E o corpo de bombeiro é uma flexão, não tem barra. Os bombeiros não desistem, investem como podem em Adriana. Preocupados, porque ela está sem dinheiro para se alimentar corretamente, cuidam do café da manhã dela, frutas e iogurte. Tudo muito saudável. O apoio dos bombeiros é tão grande que essa amizade acabou transformando todos eles numa grande família. Além de todo o apoio, da alimentação, do esforço físico e do apoio moral, tem uma surpresinha que a Adriana só vai conhecer agora. E provavelmente vai ficar bastante emocionada. Olha o que o Wagner tem nas mãos ali para dar de presente para a Adriana. Eu quero que você receba esta camisa e também os colegas aqui. Nós fizemos, arrecadamos uma pequena quantia para que possa ajudar você nessa sua empreitada. Tá bom? Pagando o aluguel que eu estou devendo. Isso. E tudo que a gente pode fazer por você, nós estamos fazendo. E espero que você seja realmente vencedor aí nessa próxima etapa desse concurso. Que você volte aqui para comemorar com a gente. Que nós estamos torcendo por você. E que Deus continue te abençoando. Tá bom, Adriana? Obrigada. Você esperava por essa, Adriana? Poxa, não esperava. Para mim é uma surpresa. Muito obrigado. Fico muito agradecida a vocês. Tudo que vocês fizeram por mim, eu nunca vou esquecer. E com esse dinheiro agora você vai fazer o quê? Ah, eu vou pagar o meu aluguel, que inclusive eu estou devendo desde fevereiro o meu aluguel. Estou quase com o ultimato para sair de casa. Quem sabe isso vai mudar a minha sorte, né? Vou melhorar agora de vida. Aí, eu vou. Boa salva. Ô, a Adriana passou! Ô, a Adriana passou! É isso aí, a Adriana deu um show aí. Tem cara que... Bom, velho lobo do mar. O negócio dele é ficar sentado em cima do formigueiro segurando a vara. Eu estou sabendo. O Wagner me falou, Gustavo, não chega nem perto desse cara, que esse cara aí está com umas atitudes estranhas. Mas tudo bem, cada um, cada um. E os bombeiros ganhando essa miséria que ganham, fizeram ali uma vaquinha e tal. Cada um deu um pouquinho para dar um empurrão na vida da Adriana. Né? Bacana a história dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.